Salve, rapaziada! Geração Gamer chegando com mais um vídeo do nosso goleiraço, o Gabi Garra tá felizão da vida porque, mano, eu não sei, tem várias propostas de verdade pra ele sair e no último episódio o nosso paredão disse que sim, é a sua última temporada aí com a camisa do Barcelona. Vamos tentar conquistar, né, novamente a Champions e de quebra a La Liga. Tudo pode acabar no episódio de hoje caso a gente seja eliminado aí nas quartas da Champions ou também na La Liga depois que a vaca for pro Brejo, mas eu espero que a gente conquiste os dois títulos porque tá chegando a Copa do Mundo. Já estamos aqui no jogo da volta, o primeiro a gente empatou em 0x0 lá na Turquia. Agora, mano, só um placar simples aí de uma vitória por 1x0 já nos dá vaga nas semifinais. Mas o Fenerbahçe vem jogando muito nessa temporada e não vai ser tão fácil assim. Se tu tá amando a série e já sabe, deixa aí o botão do like ativado, se inscreve se é novo, inscreve e ativa o sininho das notificações. Me sigam lá no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3 e os outros canais aí no YouTube. Fechou? Os caras tão chegando, Fernando Bob, aí tocou, cruzamento, tira o Araújo, o Ronald Araújo. Bola sobrando com o Sousa. É o time do Fenerbahçe que tá jogando como se estivesse em casa, né? Até o momento eles tão pressionando bastante o Barcelona que realmente voltou a feicar meio numa seca de gols. Tô falando que os caras tão gostando da partida, se liga só. Jogada ali, veio de pé em pé até ter a primeira chance de finalização. Ainda bem que pegaram mal pra caramba. Aí tem mais uma jogada, hein? Penteadinha na bola, de olho nela, o toque. Nossa, que tabela foi essa? Chute passou, rende a trave. E olha os caras, olha os caras chegando. Esse cruzamento ali foi muito fechado. Se bar, mano, der um mole ali, essa bola vai direta pro gol. A gente tem que ficar atento nisso e tem que ver esse ataque um pouquinho mais pra frente, né? Quem sabe agora, ó. Quem sabe nesse lance? Não, não adianta. Se liga na jogada, Lucas Claro vem com a bola, linha de fundo, o toque e o desvio. Ainda bem que a gente não saltou antes da hora que essa bola ia nos matar ali no contra-ataque. No contra-pé, aliás. Temos cobrança de falta, se liga na batida perfeita. É gol do Barcelona. A cobrança de falta do Eliott foi lá na gaveta. E é o gol que a gente precisava aí pra garantir a vaga nas semifinais. Mas agora tem uma história. Se tomar o gol do empate, a gente tá eliminado. Então Gabigarra, reta final de jogo, não deixa passar nada. Os caras já tão começando a meter o pé, mas batendo sem dó, né? Tá desesperado o time turco. E ó, teve braço ali, teve também o pé lá na dividida. Bem louco, hein? Vamos ver essa bola na área. Pode ser o nosso segundo gol. Ela vem muito aberta, sobrou. Bate, cara. Limpe, bate, meu mano. Tá querendo segurar o jogo ali na frente, né? O Barcelona não tá errado, não. Quatro minutos de acréscimo tá acabando. Olha o Barça pra fazer o segundo. Bola na mão do goleiro. Mas estamos garantidos em mais uma semifinal de Liga dos Campeões. Eliminamos o Fenerbahçe. Foi bem mais difícil do que a gente pensava, né? Achei que o Barcelona ia vencer dos três gols de diferença no total. Mais um a zero chorado. Manchester United eliminou o PSG do Donnarumma. Acho bom, porque aí é menos chance dele ganhar a próxima melhor do mundo. O Bola é de Ouro. O Real tirou a Juve 2x1. O Liverpool eliminou o Bruges 3x2. Vencemos o Celta de Vigo. A gente tá seguindo aí na La Liga, faltando poucas rodadas pro fim. O Barcelona também venceu. O Real, aliás, segue um pontinho a diferença. E acho que agora a vaca foi pro Brejo, ó. Perdemos pro Valencia por um a zero. E o Real venceu a Real Sociedad. Quatro pontos. Só que aí, olha o que temos. Semifinais da Liga dos Campeões. Deu Barcelona versus Real Madrid no sorteio. Primeiro jogo é nosso mando de campo. Bora lá que eu sempre faço isso e já tô repetindo já mais de mil vezes. Todo jogo contra o Real, o garra pega muito. Aí tem o Real. Valverde. Já tem o domínio. Volta com o Modric. Pressão do Real Madrid, mas o Barcelona não deixa passar, cara. Vai mais uma bola, ó. Valverde. Tocou. Boa bola. Tá com o Gabigarra. Já vamos atirar essa lá na frente, cara. Hum. Pegou ali o garra sem bola praticamente, né. O Juizão deu vantagem, mas foi uma falta aí no mínimo pra cartão amarelo. Benzema. Aí com o Modric. Pode até bater. Tocou pro Vini Júnior. Deu uma penteada nela. Não quis bater. Pra nossa sorte. Mas ainda tá com o Real Madrid. Cruzamento. Tira a zaga. Na sobra. Só rifa, cara. Bate pra frente. Zero a zero. Novamente o time jogando mal demais, né. Não tá criando chance nenhuma. Aí o Malvadeza. Domínio dela. Já olhou. Pintou. Cruzamento. Tira a zaga. Mais uma vindo pro Barcelona ficar se defendendo. Chute em cima do Benzema. Matou o cara. Um pouquinho mais abaixo seria pior. Mas bateu na boca do estômago. Olha aí o Tobias. Tocou pro Benzema. Mandou. Oh, espalmou o Gabigarra. Segura não. Mais espalma pra escanteio. E não deixe o Real fazer um a zero. Ele é demais, né, cara. Toda partida não é o clássico. Não tem pra ninguém. E o clássico tem Gabigarra. Só isso. E nada mais. Vai ter mais bola, hein, rapaziada. De olho nesse lance. O Fabinho. Tenta o giro. Voltou com o Modric. Agora a bola fechadinha. Tira a defesa. E a sobra? A sobra. Tá como? Tá perigosa demais. Tentativa de passivo. Foi ali longe. Theo Hernandes vai buscar danada. E meu pai sagrado. Fica ligado que a gente precisa dessa vitória a qualquer custo. Ou pelo menos manter o 0x0. Finalmente o time criando. Nessa bola de contra-ataque. Olha só o lançamento. Sobrou para o Eliott. Meteu uma bola de três dedos para o Ferran Torres. Que isolou. Tá acabando o jogo, hein. Mais quatro. O Diacréscimo. O Real Madrid tenta uma última bola. Luka Modric com o Theo Hernandes. Experimentou. Mas ela veio no meio. O garra agarra. E acaba o primeiro jogo. Bora agora para o Santiago Bernabéu. Tentar decidir essa vaga na decisão da Liga dos Campeões. É importante demais para a gente tentar buscar e ser o melhor do mundo. É isso aí senhoras e senhores. Com o mosaico da torcida madridista. A gente vai tentar acabar com essa festa. É a nossa grande chance de título na temporada. E a mais importante com certeza. Logo em seguida para chegar com tudo na Copa do Mundo. Que já começa no próximo episódio. A terceira Copa da carreira do Gabi Garra. Vinícius Júnior. Tentou ali para o Pedro. E manda uma bomba. A defesaça do Garra. A bola está viva. Cruzamento venenoso demais. Sobra com o Claudinho. Grande defesa do nosso paredão. Vinícius Júnior. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa aí mano é para respirar fundo. Essa foi no susto. Para mim ele estava impedido. Mas tinha um lateral ali. Camisa 28 dando condição. O Garra pegou mais uma cara. Salvamos. Salvamos o Barça mais uma vez nessa temporada. Vamos lá. Continua focado meu goleirão. Está difícil do nosso time fazer gol. A gente vai ter que pegar tudo. Se a gente quiser no mínimo ter chances de vaga na decisão dessa Liga dos Campeões. Olha aí. De novo hein. Vem o Valverde. Bola com desvio na marcação. Ai. Respira. Vai. Respira. E daí vem o Modric. Na batida fechadinha. Gabi. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Caraca moleque. Olha só o que aconteceu. Bateu ali. O maluco foi dominar. Eles mandaram a bola na trave. Quase. Quase. O Messi japonês faz uma zero cubo. Mas vem mais um escanteio. Caraca. Que pressão absurda do Real Madrid. E ainda nem estamos no segundo tempo. Depois de meia hora o Modric cruza. Bola volta com o Wanderson. Vai bater. Rolou. Pro meio. Vem chumbo grosso. Mais uma tentativa. Espalma. Gabi. Garra. Olha a reação dos jogadores do Real Madrid. Os caras não conseguem compreender porque isso é além da física. O maluco meteu uma burduada. Um chutaço no canto. Bola forte. O Garra pegou. Ai. 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 Cara. Tá ridículo. A gente tinha um lateral. O cara conseguiu entregar a bola para o Real Madrid. E o Real Madrid quase faz um a zero com esse maluco ali. A bola pegou na rede por cima. Tá acabando o primeiro tempo. O Barcelona tentando. Finalmente uma bola. Gabi. Garra vai lá para frente. Vamos ver qual é. Não vai ter acréscimo. Um minuto só. Aí é paia para a gente. Aí é ótimo. Vai Gabi. Garra. Chute forte. Em dois tempos o Courtois defende. Olha que a gente bateu com a perna ruim, né? Que é a direita. Vamos lá para o segundo tempo. E tentar aí nem que seja uma bola parada. Alguma coisa para a gente fazer um a zero. Opa. Vini Júnior parou no Garra de novo. E se liga na jogada. Perdemos ali o contra-ataque. O Real meteu um outro contra-ataque em cima do nosso. E o Garra pega mais uma do Vini. Já entregaram a paçoca novamente. Uma hora entra, velho. Uma hora não tem como defender. Tá ridículo a atuação do nosso time, velho. Assombrosa. Vini Júnior sai comemorando. É bizarro. Olha só. Olha aí. Olha aí, cara. Tinha opção para tudo quanto é lado. Ele conseguiu entregar. Mas aí o time vem de novo, rapaziada. E olha só. Vamos, Barcelona para empatar o jogo. Defesaça do Porto. E aí o Real Madrid chega mais uma vez. Eles tentam matar o jogo. Olha onde essa bola foi. Caraca, olha só. O Barcelona recuperando essa bola. Tem que ser agora, molecada. Vai ser agora. O Gavi mete um bolão. Dominou. Caprichou. Meteu a bomba. Tinha um companheiro sozinho ali. Do lado. Aí fomos para o ataque também, pai. Olha só o cruzamento ali no escanteio. O Garra está indo para o tudo ou nada. A gente esperou essa bola. Chutaram de longe. Ela não foi na rede. Mais uma bola ali. Atirada pelo Garra. O Barcelona está começando a jogar, mano. Mas o tempo já está acabando. Hein, Bapé? Preparou. E perdeu. E aí acabou a nossa história, velho. 2x0 para o Real Madrid. E o Garra chegou aí para o ataque ali para tentar alguma coisa. Mas aí eles matam a partida. Ó, o Garra aí na cobrança de falta, hein, rapaziada. Mandar para o gol lá não tem mais o que fazer. Já era para a gente, né? Bola vai longe. O Porto A pula. Vai acabar o jogo. O Barcelona sendo eliminado aí nas semifinais pelo seu maior rival. Ó, a gente fez uma partidaça. Mas de nada adiantou, né? O time teve algumas boas chances lá, mas não definiu o jogo. E está aí a nossa punição. Eliminados. Agora, de certa forma, a gente ainda pode brigar para ser um dos melhores do mundo chegando às semifinais. Mas vamos ver o maior rival pegar o Liverpool na decisão. E o time ainda toma 3x0 do Girona. Bizarro, mano. O Real Madrid é campeão espanhol. Para piorar ainda mais, ó, o melhor goleiro dessa temporada, o Garra foi dois anos seguidos. Dessa vez foi o Porto A. Última convocação para a Copa do Mundo. Vamos ver qual é. Aqui está dizendo que foi uma honra jogar pelo Barça. O Garra está se despedindo realmente do time, né? Foi a última partida. A gente não joga mais com a camisa do Barcelona. E ele foi convocado como camisa 1 para a Copa do Mundo. Dois amistosos preparatórios. Metemos 1x0 na Inglaterra e dois na Bélgica. O Garra não tomou gol. E o time? O time está como? O time aparentemente está melhor do que as outras temporadas. Mais uma vez vendo ali o Donnarumma sendo o goleiro da seleção mundial da temporada. É, vai ser difícil, cara. A gente ter uma chance enquanto o Donnarumma não começar a cair de overall. Já saiu o sorteio da Copa do Mundo, hein? Bora ver. No entanto, o Barcelona escorregando no ranking de clubes, hein? Essa derrota custou e custou muito. O time era o melhor do planeta. Agora caiu para a sexta posição, hein? Estamos vendo o Liverpool como o melhor. Deve ter ganho a Champions. E foi isso mesmo. Menos mal que a gente deixou o Real Madrid com o vice-campeonato. O Liverpool campeão. Agora indo para a próxima temporada para jogar essa Copa do Mundo. Temporada 2030 barra 2031. Cara, o Donnarumma caiu em overall, hein? A seleção aí do Mundial, seleção do ano, ele está com 92. Se cair mais um pontinho, a gente empata com ele em 91. E se liga o nosso grupo para essa Copa. Vamos fazer a estreia com Gana, mas tem Rússia e a seleção poderosíssima de Portugal. Tem muitos jogadores aí com 90 de over. Alemanha, Turquia, Marrocos e Paraguai no C. No D, Espanha, Eslovênia, Irã e Colômbia. Olha a Inglaterra. Ucrânia, Arábia Saudita e Equador no E. No F, Holanda, Suíça, Senegal e Chile. O G tem França, Suécia, Japão e México. No H, Itália, Eslováquia, Coreia do Sul e Estados Unidos. E o Grupo A com Polônia, Kosovo, Mali e Canadá. É a nossa terceira Copa do Mundo. A segunda como titular. Em 2022 só ficamos no banco. Bora ver, né, cara? Já chegando aos 28 anos de idade, já é um veterano. Estamos em busca aí do primeiro caneco com o Brasil. A primeira taça de campeão do mundo. Tamo junto. Próximo episódio a gente joga provavelmente ela do início ao fim, se vocês quiserem. Tamo junto e até lá!